A abelhinha voa, 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 voa sem parar Passeando pelas flores, sua música a cantar A abelhinha voa, 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 voa sem parar Passeando pelas flores, sua música a cantar Voa, 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 abelhinha voa, voa, voa sem parar Leva o pólen nas suas patinhas, mas não pare de cantar Vai voando sem destino, mas não pare de cantar Se eu pudesse ser uma delinha com você eu iria voar Com você eu iria cantar Ah, eu vou voar Voa, abelhinha, que inveja boa de você Como eu fico atirado para voar também a seu lado E fazer belas elogias de juzi, juzi Mas se eu não posso voar eu posso beber mel É uma delícia, obrigado por você fazer o mesmo E aí 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 E aí